Vamos lá! A lua inteira, sopado na cara do fraco Estrangeiro gozador, coca de coqueiro baixo Quando o engano se enganou São Dindão Dão, São Bento Grande homem de movimento Vem velas pro tribunal Sumiu na mata trinta Foi pego sem documento No terreiro regional Coeira, capoeira, capoeira Terça-feira capoeira Não me pede onde der Verdadeiro arará, derradeiro arará Não me pede de cantar Não me pede onde der Vem da queriba, minguitiga Da cante arame que abraça a barriga São Dindão Dão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Nunca foi Sumiu na praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a mata capital Capoeira arará Poeira arará Terça-feira capoeira De pé de onde der Terradeiro arará Terradeiro arará Não me pede de cantar Não me pede onde der Não me pede onde der Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Não me pede de cantar Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Terradeiro arará Em conta, em conta, em conta Quê, 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 quê